Com o tempo nubrado, com chuva ou com sol Se não tiver Brahma, pode crer, nós tomo Skol Eu estou no essencial, minha vibe é uma balada Pra tu ver os graves bater, só não vale gritar Proibido fumar maconha Pau no cu de quem me falou As partes santa é sem vergonha Saiu com nós e atribu E elas gostam Vou sair da rotina dessa vida Final de semana, biba, eu frevo com essas minas Fumaça rolando grave, bate adrenalina Se ó que tem elas na piscina Pra onde a brisa me levar